Voluntários da Liga do Bem se uniram à equipe do Emosu para incentivar as pessoas a doarem sangue na campanha Junho Vermelho. Agora no inverno os estoques caem muito e aí o Emosu, a Liga do Bem já abraça essa causa tem alguns anos, que é ajuda no Emosu e a gente vem aqui pedir o máximo de ajuda que puder, doa-se sangue, se cadastra na medula, qualquer forma de ajudar é válida para fazer o bem para várias pessoas. Os próprios voluntários estão motivando os amigos pelas redes sociais. No primeiro dia da participação da Liga do Bem, cerca de 40 pessoas foram ao Emosu por conta da campanha. Os personagens farão a recepção dos doadores do lado de fora até sábado dia 6. O Emosu funciona das 7h30 às 5h, então qualquer horário pode vir, eles estão agendando o horário, tem álcool em gel, vir de máscara, todas as recomendações possíveis para uma boa doação.